Fala pessoal, no Guide 60 dessa semana nós vimos como a inflação foi destaque, tanto aqui como lá fora. Lá fora, a inflação ao consumidor norte-americano, o CPI, variou a linha com o esperado com o mercado, portanto não fez tanto preço assim, mas continua desacelerando, né? Então essa tendência acaba ajudando os mercados. Enquanto isso, nós recebemos algumas falas mistas dos membros do FED. Rafael Bosteck, no começo da semana, disse que gostaria de ver a taxa de juros acima de 5% e manter nesse patamar por algum tempo. Enquanto isso, outros membros já estão prevendo uma moderação no ritmo de alta dos juros para 0,25% nas próximas reuniões. Já aqui no Brasil, o IPCA foi bem acima do esperado, mas não surpreendeu tanto o mercado, uma vez que no mês de dezembro tem bastante sazonalidade com relação à inflação. No começo da semana, a instabilidade política gerada pelas manifestações do final de semana passado não geraram tanto impacto no mercado, porque a percepção que ficou foi que esse evento não deve ocorrer novamente e foi mais pontual. Finalmente, destaque também para o pacote fiscal anunciado pelo Haddad com um ajuste de cerca de R$ 20 bilhões, que poderia reduzir o déficit fiscal previsto para 2023 consideravelmente. E esse foi o Guide 60 dessa semana, nos vemos na próxima.